Oi, meus amores, eu sou a Letícia Ruiz e bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. E aí, galera, tá tudo, tudo, tudo dando errado na minha vida. Assim, eu não sei mais o que eu devo fazer, porque eu tô literalmente perdida. Perdida, perdida, perdida. Galera, primeiramente, pra quem não tá sabendo, eu tô doente. Por isso esses dias eu só tava postando muito vídeo no canal, eu acho que eu fiquei uns dois dias, três dias sem postar vídeo. Hoje, porque eu não conseguia gravar, eu tava literalmente sem voz nenhuma. Eu acho que ainda, tipo, eu tô sem voz, só que minha voz dela tá realmente muito melhor. Tipo, eu tô rouca, mas eu consigo fazer as minhas coisas que eu preciso fazer, porque, gente, é difícil, hein? É difícil assim. E assim, galera, eu acho que eu tô assim faz um mês já. E eu espero que melhore logo, porque eu não tô aguentando mais tu se espirrar, porque, gente, eu tô com muita febre. Agora eu não tô mais com febre, mas antes eu tô com muita febre. E eu não aguento mais tomar remédio. Mas a parte mais importante é que eu não tô saindo de casa, com certeza, né? Porque se eu tô doente, eu não posso sair de casa, tipo, eu tô na quarentena, entendeu? E o seguinte, eu tô aqui em casa, não saio muito. E meus amigos, eles estão ainda chateados comigo, por motivos, né? Do meu irmão, que eu fiz as cagadas com eles, tudo, a placa, que eles tentaram fazer a placa, tudo. E eu fiz errado. Não sei se eu devia ter falado ou não devia ter falado, porque, tipo, é meu irmão, mas também é meus amigos. Gente, de verdade, eu não sei o que eu faço até isso agora. Agora, aí, eles descobriram recentemente. O Vini, ele não descobriu por mim, e sim pela Stephanie, cara. Pela Stephanie. Sem base disso. Porque, assim, a Stephanie, ela não tava no Brasil. Ela acabou de chegar. Não sei se ela... Eu não sei onde ela tava. Eu acho que ela tava em Nova York, não lembro. Mas, ela acabou de chegar aqui no Brasil, acho que faz uma semaninha já. E, assim, não encontrei com ela. Não quero me encontrar com ela, porque não sei o que pode acontecer. E se eu me encontrar com ela, tô muito bem tranquila. Não me encontrando com ela. E se ela me encontrar, ela vai ficar doença minha, que eu estou doente. E nisso, se for pra ver isso, eu quero me encontrar com ela. Tô brincadeira, tô brincadeira. Mas, enfim, gente. Eu vou comer um bolinho agora, que a minha mãe fez. Estrair minha cabeça. Vou colocar um fio pra ver. Tem que tomar remédio. Ele quer se tomar hoje. Olha, olha, olha o que temos aqui. Bolinho. Olha só, querido. O que, mãe? Copinho? Falou de mandioca pra você ver se... Melhora. Gente, certo. Mano, tem que tomar remédio aí. Olha pra mim. Eu ouvi dizer que doente não come doce. Ah, cara. Ah. Ô, mãe, você não acredita. O que? Liguei pro pessoal, li pra Júlia, pro... Pra eles me comer bolinho. Não. Eles não me atenderam. Literalmente. Eles me deram um vácuo. Eles atenderam. Não, não atenderam. Tipo, ligaram. Eles ligaram. Tipo, não atenderam. Era, tipo, só rejeitou a chamada. Isso, isso. Enfim, mãe. Eles ligaram. Não me atenderam. Eu não sei o que eu faço. Eu queria, tipo, conversar com eles. Só que, tipo, eu queria ligar pra eles pra marcar alguma coisa. Aham. Tipo, pra amanhã a gente sair, sei lá, qualquer coisa do tipo. Só que... Cadê? Cadê a minha resposta? Não teve a minha resposta porque não me atenderam. Mas é porque eles estão bravos com você. Porque você acabou de durando. Ah, mas sei lá. Fica chateada, né, mãe? Porque essa não foi a minha intenção, né? Tipo, quer a eles. Dá tempo ao tempo. Às vezes eles estão nervosas ainda. Daqui a pouco você se encontra com a Ana. Ah, sério? E aí você se conversa. Você tenta depois mais sair falar com o Vini, com o Vitor, né? Mas você põe no lugar deles também. Principalmente o Vini, né? É, o Vini acha que deve dar muito bravo com ele. Enfim, gente. Eu vou ligar agora pro Vitor. Espero que ele me atenda porque... Oxi! Mano. Véio, tá se ligando na minha cara, mano. Como assim? Calma. Oxi. Gente, agora eu vou ligar aqui pra Ana. Espero. Ana Júlia, espero que você me atenda. Porque o Vitor... Espero que ele esteja culpado. Porque ele não me atendeu. Tipo, eu vou... Depois eu ligo pro Vitor. Mas, tipo... Né? Tiquei me atendendo agora. Ana Júlia. Mano, de verdade, preciso muito marcar alguma coisa com eles pra gente sair e tudo. Ué? Desligou também, véi. Não é possível. Ah, não. Vou ligar de novo. Calma aí, gente. Não tem como, não. Esse negócio aqui... Gente... Cara, não é possível. Eles vão atender. Ah, não. Vou ligar pro Vinícius. Esse vídeo é mais importante. Ah, não, véi. Para. Gente, de verdade, eu não tô entendendo. Por quê? O Vitor... A Ana não tá me atendendo. Tipo, o Vitor... Eu acho que o Vitor tá culpado. Eu quero colocar que o Vitor está ocupado. Por quê? Mano, eu não sei. Eu acho que os dois estão juntos, né? Porque os dois ficam de casinha. Eu não entendo esses dois, hein? Mas agora eu vou ligar pro Vini. Porque o Vini é a pessoa mais importante, né? Enfim, vou ligar aqui pra ele. Gente, o Vinícius, ele tá... Ele tá online. E se ele não me responder, se ele não me atender... De verdade, eu vou ficar muito chateada com você, cara. Mas, enfim, vou ligar aqui. Espero que ele me atenda. Porque, ó, tá chamando. Tá chamando. Se ele não me atender, eu juro que eu vou ficar muito chateada. Porque a pessoa que eu mais me importo é o Vinícius. Então, tipo, se ele não me atender, o Vini não me atender... Ou, o Vini não. O Vitor não me atender. Aí, beleza, suave. Depois eu resolvo com eles. Mas o Vinícius não dá, né, velho? Atende, cara. Atende. Tipo, tá chamando. Olha aqui, tá chamando. Por que você não me atende? Mano, de verdade. Eu não sei o que eu devo fazer. Porque o Vinícius, ele não me atende. Já tentei ligar pra eles várias vezes. E ele não me atende. Eu não sei o que ele tá fazendo. A gente não conversa faz tempo. Eu queria sair um pouquinho com meus amigos pra gente conversar. Pra voltar àquela sintonia que a gente tinha. Mas parece que não existe mais. Eu não sei o que eu devo fazer. Eu tenho que ir. Não sei, mano. Deixa aqui nos comentários. O que eu devo fazer pra conquistar a confiança dos meus amigos de novo. Porque, mano, eu sei que eu errei. De verdade, eu sei que eu errei. Só que eu não queria ficar errando com o meu irmão de novo, entendeu? Mas, é isso, velho. Eu já liguei com o Vinícius várias vezes. Não atende. A Ana Júlia também não atende. O Vitor não atende também. Velho, de verdade. Eu não sei o que eu faço. Enfim, galera. Agora eu vou fazer o que minha mãe mandou fazer. Vou ligar pro Pedro. Espero que o Pedro, ele me atende. Se o Pedro não me responder... De verdade, eu acho que eu tô... Vou ficar muito chateada. Mas, eu vou falar pra ele de a gente fazer alguma coisa amanhã. Não sei. Quero fazer alguma coisa ainda nessa semana. Então, espero que ele seja com o tempinho livre, né? Mas, enfim, gente. Espero que ele me atenda. Se não, o Pedro, ele não me atender. Juro. Eu vou ficar bem... Oi, Pedro. Oi, Lili. Bem? Como você tá? Tô bem, e você? Eu jurava que você não ia me responder. Tipo, me atender assim. Mas, eu tô bem. Tá bom? Tá bem? Que bom. Ah, eu acabei de chegar em casa. Sério? Você tava? Ah, eu fui gravar hoje no Júlio. Ah. Meu. E daí eu fui... Ó, tem... Tô em casa agora. Entendi. Tá frio, né? Mano, tá muito frio. Eu tô... Não sei se eu tô piorando, se eu tô melhorando. Véio, me empanhando. Ei, seguinte. Eu pensei que você não ia me atender, porque... Eu liguei pra Ana Júlia. Eu liguei pro Vini. Eu liguei pro Vitor. Ninguém me atendeu, velho. Ninguém. Eu não te atendi, hein? Você foi o único. Eu tô ficando muito chateada. Tá aquele negócio lá, né? Da placa, tudo, tudo, sabe? Nossa, meu Deus. Esse negócio tá um pior, né? Mano, muito bem. Véio, meu pai. Véio, aí eu fiquei... Nisso, eu fiquei muito chateada, né? Aí eu queria fazer alguma coisinha, né? Sei lá, ir no shopping. Sei lá, ou jantar em algum lugar. Não sei. Eu prefiro me desabafar, sabe? Preciso desabafar com isso. Tudo que tá acontecendo, porque eu sei que eu fiz errado, né? Mas... Aham. Eu só precisava te ver, velho. Isso aí é meu conselheiro. Não, sim, é. É igual eu te falo. Sempre te falo, né? Tipo, errar é humano, né? Não, sim. Errar duas vezes. É. É persistir no mesmo erro que é feio, né? Errar não é feio. Persistir no mesmo erro. Aí sim. Mas... Bora, nega. Você sabe que eu tô... Porra, tipo, a tudo. Pode ser, então. A mãe se tá de boa? É hoje ou amanhã? Não. Já tá de noite já, né? Hoje não dá, não. Mas... A mãe se tá de boa? Tá suave? A noite ou a tarde, você prefere? Você que sabe. Não faz, acho que é a noite, né? É, pode ser a noite. Por mim, pode ser até melhor, eu acho. Sabia? Mas... Vamos no shopping, então, amanhã? É, a gente vai se falando. Vamos ver o que vai estar mais é bom. Mas eu precisava te ver, velho. Juro. Se não... Mano, juro pra vocês. Se eu não tiver amanhã, eu vou te... Eu vou ao seu avô na sua casa. Eu vou te encontrar lá. Você não sabe o que eu vou fazer. Eu vou te... Nossa! Juro pra vocês te ver, velho. Mas é isso. A gente vai se falando, tá? Mas e amanhã? Amanhã? Ah, não. Então, se combinando, tchau. Tá bom, então. A tarde ou a noite, né? A gente vai se rolando. Tá, perfeito. Não esquece. Por favor. Pode estar. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Mano... Gente, é isso. Ainda bem que o Pedro me atendeu. Se ele não me atendeu, eu juro pra vocês que eu ia ficar louca. Eu não ia conseguir sobreviver, juro. Porque eu ia ficar sem amigos, velho. Se o Pedro, meu amigo, não era amigo de cinco anos, quatro anos. Se ele não me respondesse, eu ia ficar louca. Louca! Enfim, é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Eu acho que eu só tenho um amigo mesmo. Ah, tem o Ador também, mas o Ador tá meio estranho comigo também, né? Ele... Enfim. Gente, é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que amanhã tá tudo certo. O Pedro, ele me ajuda com alguma coisa. Porque amanhã o Pedro, ele vai ser meu cupido. Ele vai me ajudar em tudo. Enfim, gente, é isso. Deixem muito like. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda. E deixem aqui nos comentários o que eu devo fazer. Porque de verdade eu tô perdida. Mas é isso. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau.